Oi gente, tudo bom com vocês meus amores? Eu espero muito que sim, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero trazer 5 dicas para você poder conseguir guardar dinheiro, porque muitas vezes as pessoas não conseguem guardar dinheiro. Se você seguir essa dica direitinho aí, eu tenho certeza que vai dar muito certo para você aí do outro lado, que quer pelo menos poupar um pouco, tá bom? Se você gostar do vídeo, já deixe seu like, compartilhe bastante, se inscreva aqui no canal e faça parte da minha vida, porque eu amo estar aqui com vocês. E agora sim, bora para o vídeo, que hoje o vídeo não vai ser tão longo como eu faço toda vez aqui não, tá bom? Assim eu espero. Então é isso, bora para o vídeo! Como eu falei para vocês no começo do vídeo, vou ser bem breve com vocês, hoje esse vídeo vai ser curto, tem que ter fé em Deus, tá? Porque eu amo também conversar com vocês, dar um incentivo de vida aí para vocês do outro lado, para vocês mudarem, então vamos lá, mas vamos lá que eu vou tentar saber em breve com vocês nesse vídeo. Como eu falei no começo do vídeo, eu anotei, porque se eu não anotar eu vou embora falando, falando. Como eu falei no começo do vídeo, para você que quer guardar dinheiro, eu vou te dar 5 dicas nesse vídeo, que eu acho assim que vai ser bem realista, e você vai pegar essa dica, vai entender e vai começar a praticar hoje mesmo. Para quem me segue já aqui, me acompanha, gosta de estar aqui comigo, vendo eu, para compartilhar nossas realidades, tá bom? Muito obrigada, e você que é novo ou nova, seja bem-vindo aqui no canal. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, que eu falo toda vez em vídeo, tá? Toda vez eu falo em vídeo para vocês, olha, tenha um cofre para guardar dinheiro. Ai, Lube, eu preciso comprar um cofrinho? Não, gente, não precisa você comprar cofrinho nenhum. Basta você pegar na sua casa uma vasilha de sorvete que está rolando ali, uma vasilha de manteiga, uma lata de nescau, garrafa de refrigerante, garrafa de amaciante, você lava, deixa tudo bem sequinho, passe um super bonde lá no pote, garrafa de suco, dê um cortezinho ali e aquilo ali já vai virar o quê? É um cofre para você ali poupar, né, tudo que você puder poupar ali no seu dia a dia. Vou dar um exemplo aqui para vocês, eu amo pegar essas garrafinhas que estão assim, que aí você não gasta dinheiro com o cofre, eu criei o meu próprio cofre desde sempre, eu sempre fiz isso aqui, porque quando passa valores na minha mão, na minha casa, enfim, conforme for a nossa vida, né, que vai acontecer no nosso dia a dia, eu vou poupando como eu posso. Mas eu sempre gosto de ter, ó, tá? Uma garrafinha dessa aqui, essa eu não cortei, mas eu disse para vocês cortarem aqui, ó, tá? Essa aqui eu coloquei por aqui mesmo, porque eu já tenho o hábito de poupar tudo que passa na minha mão. Então, eu tenho aquela segurança que eu não vou mexer, que eu não vou tirar. Então, tudo que passou ali, eu coloco, tudo que passou aqui, eu coloco. Mas para você que ainda não tem esse hábito, como eu estou falando aqui, tem o cofre para guardar o seu dinheiro. Então, você passa o super bonde aqui, corta bem aqui, que você não vai mexer. Você vai começar a criar o hábito de querer colocar, 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 e vai esquecer lá dentro do seu guarda-roupa, do seu armário, da sua gaveta, um lugar que você não possa estar olhando ali, para você não ficar olhando. Colocou? Fechou? Esquece lá, tá bom? Então, tenha um cofre para você conseguir guardar, pelo menos aí, o que passar. Dica 2, gente, defina aí quanto você pode guardar por mês. Exatamente, gente, veja aí as suas possibilidades do outro lado. Veja quanto você, de fato, consegue, pelo menos, tirar aí durante o mês. Ai, Luba, eu só consigo tirar 10 reais. Beleza, tirou os 10 no mês, coloca aqui junto com os troquinhos que você está conseguindo. Ou faça uma continha digital ali, porque qualquer valor que você colocar na conta digital, tá, gente? Aquilo ali vai rendendo, vai aumentando. Aí você ganha 2 centavos, 3 centavos, 4 centavos, vai dizer só isso, Luba. Conforme tu vai colocando, vai aumentando os valores na conta digital. Mas é bom você definir ali no mês. Ah, eu estou com o meu orçamento tão apertado dessa vez, que não tem como eu tirar muito. Mas eu vou tirar 15, eu vou tirar uns 20, eu vou tirar 5, eu vou tirar 8, eu vou tirar 10, eu vou tirar 20. Mas você define ali todo mês que você quer, sim, de fato, todo mês tirar ali pra você guardar. Entendeu? Então, põe na sua cabecinha assim, ó. Eu vou tirar por mês, eu vou tirar por mês. É por isso que sempre eu falo, gente, do pouco vira muito. Porque se eu estou poupando tudo quanto é moeda, troca e passa mesmo, passa. E por mês eu vou definir ali um valorzinho de 8, de 10, de 15. Isso aqui, quando eu for abrir, vai ter um valor que vai me agradar. Porque eu estou me esforçando até mesmo de tirar ali no mês, pelo menos ali, um valor que eu defini ali. E eu sei que vai dar muito certo, tá bom? Então, dica 2, defina aí um valor por mês que dê pra você tirar e vá aguardando. Dica 3, organize sua vida financeira. Eu gosto sempre de falar isso pra vocês, vocês reparam que todo mês, toda vez que eu gravo um vídeo aqui pra vocês, eu falo, gente, organize a sua vida, organize sua vida financeira. Vocês reparam que toda vez eu falo isso, aí, Luba, como eu posso me organizar financeiramente, ó. Eu digo assim, eu sempre falo pra vocês, como eu falo de economia doméstica, envolvendo o meu dia, a minha vida, as coisas que eu faço e as coisas que eu pratico no meu dia a dia, eu me preocupo até com o valor da luz, tá? Eu me preocupo com o valor da água, eu me preocupo com o valor da minha comida, eu me preocupo com o valor do supermercado, as contas que eu fiz, entendeu? Eu prefiro anotar tudo, pra gente, pelo menos, saber o que que tá acontecendo ali no nosso dia a dia, no nosso mês, pra onde esse dinheiro tá indo, o que eu tô fazendo, quais são as dívidas que eu tô fazendo. Isso se chama uma organização, tá, gente? Isso se chama uma organização financeira, porque você vai ter o equilíbrio de ver ali tudo o que você tá fazendo durante o mês. Então, é muito bom você que quer poupar dinheiro, é enxergar na sua frente como tá indo a sua situação, como você tá vivendo, como é que você tá fazendo com o que você ganha, como você tá se mantendo, o que tu tá comprando, será que eu tô precisando comprar aquilo, entendeu? Então, aí isso é uma organização financeira, tu vai pegar tudo que tu gasta durante um mês, anotar tudinho, olhar tudo, 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 que aí tu vai ver como é que tá a tua organização financeira, quanto tu gasta, o que tu gastou, o que tu fez, deixou de fazer. Então, é muito legal que você anote no papel tudinho, 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 o que entra, o que sai, o que vem, o que vai. Isso tu vai, como eu falei pra vocês, tu vai vendo todo o teu dinheiro, tu vai vendo toda a tua vida financeira e com isso tu vai aprender a se organizar financeiramente. Eu sempre falo esse vídeo pra vocês também. Acharam difícil? Gente, não é difícil. Pegou um papel, um caderno, uma caneta ali, ó, é meu orçamento do mês e ali tu vai colocando tudo que tu gasta durante o mês inteirinho, até envolvendo a tua casa, o teu Netflix, a tua Sky, a tua internet, tudo, tudo que tu gasta ali durante o mês. Isso tu vai poder ver assim, ó, tu vai ver e isso tu vai saber se tu tá ultrapassando, o valor que tu ganha, se, como é que tá. Com isso vai fazer até que sobre o teu dinheiro aí final do mês, tá bom? Quatro, mude os seus hábitos. Gente, tem muita coisa que eu falo em vídeo pra vocês também, olha, muda isso, faz isso. Pra te conseguir guardar dinheiro, o hábito começa dentro de casa, cortando algumas coisas ali que nesse momento você precisa tirar, né? Vamos supor, às vezes você tem Sky, às vezes você tem Netflix, às vezes você tem Google Play, só exemplos de canais fechados, tá gente? Eu não sei se você tem do outro lado. São pequenas coisas dentro de casa que às vezes a gente tem que cortar pra ver que sobra aí o nosso dinheiro. Então, são coisas que a gente vai mudando. Então, pra que eu quero três canais fechados, se só um, que eu quero poupar dinheiro, pode me ajudar aí. Então, corte algumas coisas desnecessárias, corte algumas coisas que você não usa dentro da sua casa. Às vezes ali, vamos supor, tem a Netflix, aí tá lá o outro parado, tu nem usa, são exemplos que eu tô te dando, tá bom? Então, corta alguma coisa que você vai começar a mudar, aquelas coisas de tá desperdiçando dinheiro. Ah, eu tô comprando coisas ali, tô saindo demais, ah, tô comprando bastante lanche final de semana, eu já começo quinta, sexta e domingo comprando pizza, hambúrguer, estudo, sushi, e assim vai, podendo você fazer um lanchinho dentro de casa, podendo fazer algumas coisas dentro de casa que faça com que o seu dinheiro sobre. Eu não vou me prolongar muito nisso, porque toda vez que eu gravo um conteúdo falando de dinheiro, e eu mostro pra vocês algumas coisas que você tem que mudar ali, hábitos que não estão te ajudando a guardar dinheiro, né? Que estão fazendo o teu dinheiro indo embora, que se você mudar ele, eu tenho certeza que vai sobrar dinheiro. Então, o quarto é, mude os seus hábitos, tente mudar pra melhor, pra evolução, coisas que você pode evoluir na sua casa, coisas que você pode ir fazendo na sua casa, como eu falei pra vocês, vamos supor, na semana tu compra muito no iFood, mas por que tu não faz o lanche na tua casa ali, bacaninha, saudável, que não gaste muito, isso vai fazer com que dê mais dinheiro pra vocês ali, pra sobrar, e tu tá o quê? Mudando o hábito ruim de comer lanches, que não faz mal pra saúde, e tá resolvendo fazer um lanche mais saudável dentro da tua casa ali. São pequenos hábitos, tá? De organização também, que a gente precisa dar uma mudança aí. Quinta dica, gente, não faça compras desnecessárias. Ó, o hábito, que eu falei agora, que era a quarta dica, ele puxa também a quinta dica. Porque se a gente tem que mudar o nosso hábito, tem que mudar realmente. Você, às vezes, vai no shopping, enxerga uma coisa, vai lá e compra, e não tá nem precisando. É uma compra desnecessária. Então, o teu dinheiro tá indo só o quê? Indo embora. Porque tu viu lá, comprou, nem precisava. E a gente realmente, de fato, faz muito isso, né? Quando a gente... É, não é... Ai, gente! Vou contar uma pra vocês aqui. Não faça compras desnecessárias. Eu vou contar pra vocês, pra você ver como o dinheiro vai embora sem você tá precisando. Eu fui comprar o meu óculos, vou te dar essa dica aqui rapidinho. Eu fui comprar o meu óculos, mas eu realmente, de fato, tô precisando do meu óculos, ó. O meu óculos tá amarrado com fita durex, tá bom? Ele tá grande aqui, tá caindo, tá me prejudicando. Então, já tem um ano que eu tô com esse óculos, mais de um ano que eu segurei, segurei pra não comprar, mas é uma coisa que eu necessito, porque meu grau ficou muito amplo. É necessário. E aí, chegando lá, a minha sogra foi junto, tá, gente? E aí, eu tava escolhendo a armação, 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 olhando pra armação, pra ver que fique direitinho, pra não ter branco, pra passar mais de um ano de novo. A minha sogra já viu uma que eu gostei, ela, quanta essa armação? Eu vou levar essa armação. Aí, eu disse, tá tanto. Fiquei olhando pra ela, tá tanto, tá aqui, deixei a armação lá. Aí, ela ficou assim, pensando, gente, eu não vou me meter nas coisas de ninguém, entendeu? A gente orienta, mas a gente não pode se meter. Aí, ela, ai, ai, eu vou largar. Eu nem tô precisando, ela disse, eu nem tô precisando. Eu até tenho armações lá em casa, não sei o que, não sei o que, mas é tão compulsiva por comprar e gastar desnecessariamente, desnecessariamente o dinheiro, que ela pegou, falou assim, não, não, eu vou levar. Eu vou levar, vou deixar guardado lá, né? Com o tempo eu vejo aí. Gente, isso é perder dinheiro, tá? Isso é jogar, é fazer compra desnecessária. Se ela já tinha na casa dela, e se ela já tava com o dela, pra que gastar um dinheiro que vai ficar parado ali, ó? E como eu falei pro meu esposo, isso ela não vai nem usar. Isso vai ficar lá, ó, ó, isso, ela tava precisando? Não. Ela simplesmente fez uma compra desnecessária, que não estava precisando, e vai ficar pra escanteio a armação lá, porque ela não vai usar. É só um exemplo que eu tô dando pra vocês. e isso acontece muito na nossa vida. Pra gente que quer poupar, pra gente que quer guardar dinheiro, isso acontece. A gente vai num lugar, a gente não tá precisando, é, mas a gente compra ali, ó, pra quê? Pra desperdiçar o dinheiro que a gente tem. Porque é uma coisa que tu não vai usar, é uma coisa que vai ficar descanteio, é uma coisa que nem é pra agora, é uma coisa só que tu já pensou futuramente ali, ah, não, tá, tá, sendo que tu já tinha. Aquilo ali que tava te ajudando, é, atualmente. Tava conseguindo lidar com o que tu já tinha. Entendeu? Então, não faça a compra desnecessária. Pense muito bem antes, quando você sair, e você for num shopping, que você for numa loja, que você for ver alguma coisa aí, pense, pense, realmente estou precisando disso? É isso mesmo que eu quero? Tá na hora de comprar? Ah, não, será que esse dinheiro vai ter serventia pra isso aqui? Será que o meu dinheiro não tá só indo embora? Não é uma coisa que eu vou só pagar aqui e deixar largado? É, isso são compras desnecessárias. Entendeu? Então, a gente, quando a gente quer poupar, quando a gente quer guardar, a gente tem que pensar em tudo isso, que envolve o nosso hábito, que envolve a nossa organização, porque são pequenas coisas que estão fazendo o quê? A gente se afundar, a gente não conseguir poupar, a gente não conseguir tirar e muitas vezes acontece que a pessoa diz assim, poxa, não consigo guardar um real, a minha vida tá tão apertada, poxa, tô cheia de conta, a despesa da minha casa tá tão alta, por quê? Ela tem aqueles hábitos que não favorecem ela, que ela precisa mudar o hábito, ela precisa se organizar, ela precisa parar de comprar coisas desnecessárias e ela precisa ter coragem de começar a guardar, guardar aqui e ali, guardar um pouco aqui, guardar um pouco ali e assim ela vai conseguindo, tá bom, gente? Como eu falei, não vou fazer vídeo muito longo pra não prolongar, porque eu já falo muito. Se você gostou do vídeo, já dê seu like, pratique, faça essas cinco dicas aí que eu te disse que tu vai ver como a tua vida vai mudar e tu vai conseguir poupar dinheiro, tu vai conseguir ter um dinheiro guardado na tua conta, tá? Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da minha vida que eu não tô aqui com vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!